Fazendo aí agora as nossas patas aí das nossas mães Do nosso dinossauro aí, ó Ai, que cachorro esse bicho aí Vou mostrar aqui a vocês, ó Botei aqui uma pata Vou aproximar aqui que eu quero mostrar aqui pertinho aí, ó Olha só, ó Vou botar assim do lado que vocês vão ver bem direitinho aí Como é que eu fiz aí, ó Eu peguei o ferro aí, ó Coloquei um ferro aqui Aqui vai ser as mãos As unhas vai ser aqui E aqui, ó Desce pra lá Vai entrar aqui Vai só E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. O que é isso? Vamos ao passo a passo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.